E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Onde Arista sempre trazendo técnicas de limpeza para facilitar a sua vida e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como limpar de forma prática os azulejos da cozinha mas o que isso tem a ver com fritar ovo? Gema mole ou gemadura? O que vocês preferem? Eu prefiro a gemadura, então já vou quebrar ela agora Gente, pão com ovo vai dizer que não é uma das refeições mais queridas do Brasil Tá, agora o que um pão com ovo tem a ver com azulejo, Brasil? Tem a ver o seguinte, gente, que toda vez que você faz qualquer tipo de fritura por exemplo, fritei aqui o ovo O que acontece, gente? O vapor, ele carrega as partículas de gordura e essa gordura, ela sai impregnando por toda a cozinha por isso, evitem frituras, ok? Viram por quê? Que um ovo pode cagar com a sua cozinha que você frita e a gordura se espalha com tudo quanto é lado Tá bom, querido? Então, por exemplo, nesse exato momento, meu fogão e o azulejo ficou todo engordurado E aí, como limpar os azulejos de forma prática? Ainda mais quando nós moramos numa casa onde toda a cozinha é azulejada Viram aí? Triste, né? Bom, bora limpar Gente, hora de limpar Qual a melhor forma de limpar? Primeiro, você vai ter que conhecer o estado do azulejo Muitas vezes, o azulejo está muito engordurado Às vezes, ele está pouco engordurado Às vezes, ele está médio engordurado Então, para cada situação, eu vou apresentar uma técnica para vocês, certo? Então, a primeira técnica que eu vou apresentar agora É para quando o azulejo, gente, ele já está com aquela gordura grossa Sabe? Quando a gordura está ali acumulando há muito tempo Já, sabe? Ela já até amarelou Fica aqueles pingos grossos de gordura no azulejo O que nós vamos precisar, então, para remover com praticidade Essa gordura que está ali há muito tempo naquele azulejo Primeira técnica, desengordurante Mais esponja de aço Nosso conhecido bombril Mas que pode ser o assolã também Não vou fazer propaganda só para o bombril, não, tá? A assolã também merece Tá bom? Se o seu azulejo, gente, ele não está com aquela crosta de gordura Mas ele está bem engordurado Nós vamos precisar lavar ele com uma esponjinha e detergente Ok? Agora, se ele está pouco engordurado Com alguns pontos de gordura Não vai precisar de esfrega, esfrega A gente pode utilizar o nosso multiuso da faxina Que é o vinagre de álcool, gente Apenas um pano umedecido com vinagre de álcool Já vai resolver Lembrando que o azulejo é uma superfície, gente, que brilha Significa que tudo que brilha a gente finaliza com um pano seco Que é para o azulejo não ficar com marca de pano Então, gente, a primeira técnica para azulejos onde a gordura está mais encostada Nós vamos precisar de quê? De uma esponja de aço e um desengordurante O que nós vamos fazer? Borrifar o desengordurante na esponja Ó E esfregar aonde está a gordura E sabe o que é o mais legal, gente? Da esponja de aço É que ela remove a gordura com praticidade Sem riscar o azulejo Isso que é o mais legal Porque ela tira a gordura e não risca E geralmente essas áreas com acúmulo de gordura Onde elas estão? Elas estão aqui, ó Ao lado do fogão Geralmente mais em cima, perto do teto Então onde tem mais contato Um contato mais próximo com o fogão É onde a gordura está mais encostrada Então você vai precisar de uma esponja de aço e um desengordurante Mas peraí que veio o gran finale agora Não basta só você remover a gordura Tem que deixar o azulejo brilhando também Bom, gente, esfreguei Agora eu vou dar brilho nesse azulejo De que eu vou precisar? Dois panos Um úmido só com água torcido E um pano seco Com esse pano úmido eu venho retirando toda a sujeira Ó, retiro Tudo Só que se eu deixar ele secar assim Ele vai ficar todo marcado de pano E esteticamente é bem feio, né? Você olhar um azulejo E ele está todo manchado Logo em seguida, o que eu faço, gente? Imediatamente, antes do azulejo secar Eu já venho com o pano limpo e seco E já começo a lustrar o azulejo Ó Pronto, gente Olha que perfeição que ficou o brilho desse azulejo Zero gordura, zero manchas Gente, só o brilho Gente, e naquelas partes onde a gordura não está encrustada Que é aquela gordura que ela já está grossa Ela já criou um voluminho, digamos assim Onde o azulejo não está assim Você pode simplesmente Detergente neutro Esponjinha E esfregar Olha só que legal Essa aqui é aquela que não risca Agora, gente, é só Ó Venho Esfregando o azulejo Ah, Roberto E os rejuntes? Hum Dá-lhe escovinha De dente, gente Ou de unha Bom Esfreguei Tá? Eliminei toda a gordura Porque como é que eu vou fazer um processo Realmente para quebrar as partículas de gordura Eu preciso do produto e mais umidade Ou seja, essa esponjinha Ela tem que estar úmida Tá? Não precisa estar encharcada Porque senão vai fazer muita bagunça Basta você molhar ela Dar uma torcida E esfregar Bom Azulejo esfregado O que eu faço agora? O mesmo processo para dar grilho Com um pano Eu tiro toda essa espuma Juntamente com a gordura Pronto Removi a sujeira O azulejo está úmida Se ele secar assim Ele vai manchar Logo em seguida Antes dele secar Eu já venho com o pano limpo e seco Para lustrar Por que o pano tem que estar seco? 100% seco Porque na hora que eu passo no azulejo Ele já suga aquela umidade E o azulejo seca Bem brilhoso Gente Agora sim Zero gordura E zero manchas Um azulejo Perfeito Brilhando Gente Gente E se você ainda não é inscrito No canal do Um Diarista Clica aqui em inscrever-se E faça parte desse clube Que quer fazer uma limpeza Cada vez mais Rápida Econômica E eficiente Curtiu? Já dá like nesse vídeo Deixa ali um comentário Como que você limpa o azulejo Da sua casa Vamos compartilhar dicas Gente Porque são essas dicas Que vai fazer o que? A gente crescer E saber cada vez mais Como fazer uma limpeza Prática Econômica E eficiente Tá bom? Então compartilha ali comigo O seu método de limpeza Certo? Bom Vamos dar agora continuidade Para o terceiro método de limpeza A terceira técnica Para azulejos Essa técnica é para aquele azulejo Que está com pouquíssimos resíduos de gordura Será que é o azulejo da sua casa? Você limpa eles com frequência Na sua casa Será que vai precisar da técnica 1, 2 ou 3? Aqui na minha casa Eu vou confessar para vocês Tá bom? A 2 às vezes precisa A 3 quando eu cheguei Que aí precisou fazer aquela faxina Gente Ela super engordurada Precisei usar aquela primeira técnica Com a esponja de aço Depois esponjinha Ou essa que eu vou ensinar agora Que é com o que? Gente Vinagre de álcool Sabia que ele tem ação desengordurante? Por isso que ele funciona muito bem Na limpeza da cozinha Principalmente nesse caso aqui Onde a gordura não está tão agressiva Então ele age mais imediato Como que eu vou fazer? Ó Eu vou umedecer o pano Com o vinagre E vou passar no azulejo E agora gente Eu estou em outra parede O fogão está lá do outro lado Foi por isso que eu iniciei esse vídeo Fritando um ovo Porque aquela gordura Do ovo que eu fritei lá do outro lado Ela veio parar nessa parede Por isso que é sempre bom a gente controlar A quantidade de frituras Para evitar que a nossa cozinha Gente Fique engordurada Porque a gordura Ela se espalha pela cozinha inteira Tá bom? Então o que eu vou fazer? Depois que eu umedeci esse pano aqui Com o vinagre Eu vou começar a limpar O azulejo Ó Pronto Retirei todo o pó Retirei toda a gordura Né? Vai ficar brilhando? Não vai Não vai ficar brilhando Né meu amor? Porque Eu só passei um pano úmido Com o produto E aí o que acontece? Quando essa umidade seca Fica todo marcado Com o que fazer para ela não secar Manchada Logo em seguida Pano seco Agora sim gente O azulejo ele está brilhando Zero gordura Zero manchas E aí gente Conseguiram entender as três técnicas? Dependendo da sujeira do seu azulejo Você vai utilizar qualquer uma delas Lembrando que para ele não ficar manchado Sempre tenha um paninho seco Para finalizar Porque se você passar um pano úmido Para tirar a gordura E só Ele vai ficar todo marcado de pano Por isso que a técnica é o seguinte Primeiro A gente retira toda a sujeira Segundo A gente lustra Para deixar ele brilhando Fechou? E aí? Comenta aí para mim Como é que está a sua casa Está precisando de usar a técnica Um, dois ou três Na casa dos seus clientes Como é que é a cozinha gente? É toda azulejada assim também? Dá trabalho não dá? Bom Mas o cliente tem que entender O tempo Que vai gastar Para você deixar a cozinha dele Todinha assim Brilhando E agora que você já sabe da técnica Com certeza vai valer a pena Este tempo Tá bom? Gente Então eu queria aqui Deixar o meu grande beijo para vocês Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no meu canal Por terem me assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Com dicas e técnicas Tô no dia lista Tchau Ó Compartilha Comenta Música 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 Música